fala galera beleza que é o hobby você está no canal estúdio play sejam todos bem vindos e estamos aqui com forma novamente lembrando que esse game aqui tava em versão weekend free ou seja final de semana gratuita e pelo soft eu aproveitei e fiz uma caralhada de vídeo aí para testar se funcionava no meu computador um sistema otimizado aí para ver se eu tinha interesse de comprar já vou falando aqui que eu tenho muito interesse de comprar certo eu fiz aqui também no último vídeo o modo história aqui do cavaleiro tá foi bem legal o vídeo aí deixei bastante comentário bacana aí e prometi fazer que o capítulo 2 dos vikings e o terceiro capítulo do samurai só que não como é uma versão gratuita não está disponível tá então portanto eu vou fazer uma gameplay aqui multijogador ou seja online com a galera aqui ó ganha acesso ao multijogador em frente quem comanda sua facção para ganhar acessos às atividades de multijogador vamos lá pronto para a luta beleza vamos enfrentar aqui o bastião de vigia duelo use o cenário e arremesse os jogadores contra a parede para deixá-los pontos legal lembrando que eu tô jogando aqui no controle do xbox 360 tá eu achei a jogabilidade dele com o teclado e mouse bem confusa portanto é mais rápida né na resposta de defesa e ataque mas é mais confuso tá então vamos lá então tô no hall de 1 melhor de 5 tá bem é um bote esse aqui tá tem que fazer esse teste aqui é ele que também tá com o mesmo personagem e cá vamos ó toma 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 o viado caiu beleza onde eu vou agora preciso de cinco vitórias e será que eu posso subir ao de 2 Uma das táticas de Sun Tzu, não sei se vocês leram esse livro, Sun Tzu, tá ligado? A Arte da Guerra, é que você não pode deixar que o inimigo escolha o campo de batalha, tá? É você que tem que escolher o campo de batalha, mas significativo pra você, ó, minha estamina foi pra fita, minha estamina, nossa, foi muito rápido a estamina, tá ligado? Então, continuando aí, Sun Tzu dizia que você que tem que escolher o campo de batalha, pra facilitar a batalha pra você, entendeu? Não deixar o inimigo escolher, porque assim ele vai ter vantagens sobre você no campo de batalha. E, basicamente, foi isso. Eu trouxe ele pra cá, porque aqui era, basicamente, uma encruzilhada, entendeu? Encruzilhada não, tipo um corredor. Então, quando ele veio, eu tive vantagem por estar embaixo e ele tá em cima. Vamos lá, ó, o cara veio todo esquivando aqui, ó, puxei das Nine O'Clock, ó, atacando pela direita, aqui Manolo, ficando embaixo. Como a estamina foi pra fita, eu tenho que ir desviar dele. Beleza. Nossa, ele é muito rápido. Creio que no online vai ser bem rápido assim também. Não corra, cara. Já era. Apareceu ali a execução, ou finalização, alguma coisa assim, e eu não prestei atenção. Beleza, você provou seu valor. Agora você pode acessar atividades de multijogador e participar da guerra de facções. Beleza, vamos lá. Era esse o intuito desde o começo. Não sei nem por que teve esse tutorial, tá ligado? Tá, beleza. Agora sou eu que comanda aqui, ó. Posso escolher uma batalha, eu posso escolher mata-mata, evento e duelo de briga. Eu vou escolher um mata-mata, tá? Jogador versus jogador. Eliminação 4 versus 4. Joia pessoal, achou uma partida aqui. Eu vou lutar contra o Wolf 78. Como eu já testei o samurai e testei também aqui o cavaleiro, agora eu vou de viking, tá? Só adiantando aí uma coisa que eu não gostei muito. Bem pouca gente jogando, saca? Servidores. Não consegui achar ninguém aqui pra jogar os outros modos de game. Tive que apelar aqui pro X1. E tamo aí no melhor de 5. Vamos ver o que que dá aqui. Se perder, beleza. Se ganhar, beleza. Mas isso daí me desanimou um pouco pra comprar o game, tá? Por mais perfeito que o game esteja, me desanimou um pouco, confesso, saca? Sacar a guarda aqui, guarda aqui. Ó, o que que ele tá fazendo, ele? Ele tá escolhendo o campo de batalha dele. Eu tô ministrando aqui o meio do octógono. Corre não, cara. Corre não. Será que tem tempo esse negócio aqui? Não vou na toa não, cara. Chega aí. Agora pra você entrar aqui, ó. Chega aí, Manolo. Chega aí. Deveria ter atacado quando tinha, quando tinha a estamina baixa dele, saca? Marquei e toca, marquei e toca. Beleza. Ah, eu morri. Achei que tinha derrotado o cara. Beleza, beleza. Vamos bem. Quase o material. Não sei se o cara aí tá... Tá aproveitando o final de semana gratuito aí, mas... Eu tô. Ou se tem um pouco mais de prática, né? Eu acho que ele tá aproveitando o final de semana gratuito, porque o personagem dele aí... Nossa, eu tô muito ruim. Ah, toma no cu. Duas derrotas já. Vai fazer o quê? Leveu um palco. Não tem problema, não tem problema. É só pra testar o game. Agora, se ele ganhar, já era. Ô, filha da mãe. Aê, beleza. Beleza. Beleza, beleza. Dois a um. Dois a um. Só pra quebrar o clima. Lembrando que se eu quiser continuar na partida, eu tenho que ganhar essa, tá? Sai fora, cara. Ah, perdi, cara. Perdi. Nossa. Cara, foi nossa, cara. Foi muito fera. Bom, se tivesse mais gente pra jogar. Aí, o samurai. Beleza. Já, pessoal. Vamos pra segunda vez aqui. A primeira vez a gente perdeu. Agora, vamos ver se a gente ganha. Vamos lá. Vamos! Maravilha. Toma, vitória Vai dar chute na mãe, cara Beleza, que pra vencer Eu tenho que vencer 3, tá? Eu vou com medo que o cara me empurrasse pro fogo na última partida lá, saca? Pronto Já era Executamos ainda Machadada na pinha dele Vitória Apesar de eu vir que ser um pouco lento com esse machadão aí Ele é um pouco Ágil Você é que pode me entender, tá ligado? Ele não tem aquela armadura pesada Mas a arma dele é pesada Então ele é um pesado meio leve, tá ligado? Pesado por causa da arma E leve por causa da armadura Cadê aí, ô chinês do caralho? Ficou sangrando, cara? Pronto Pronto Vitória 3x0 Foi mal, cara Então é isso aí pessoal Muito obrigado por ter assistido Ganhei uma e perdi a outra Ou ao contrário, né? Perdi uma e ganhei a outra Foi bem legal aqui testar esse final de semana gratuito Aqui da Ubisoft Que forneceu o For Honor pra gente, beleza? Fiquei bem entusiasmado em comprar o game Só que tem algumas discrepâncias que ainda tem que ser consideradas Basicamente, como a falta de jogadores nos servidores, tá? Já vai deixando o seu like Se inscreva no canal E nos vemos no próximo vídeo, beleza? Vou ficando por aqui Valeu, falou E até mais E até mais